Olá! A sua fidelidade e a sua persistência a cada dia para escutar esta pequena meditação da Palavra de Deus alegra muito o meu coração. E deixe-me dizer-lhe, o lugar onde nós estamos determina aquilo que nós ouvimos. Se nós estamos num estádio de futebol, nós iremos ouvir o barulho das multidões, gritando, aplaudindo o seu time, provavelmente chamando coisas que não devem ser chamadas a um árbitro se ele faz algo que não está do seu acordo. Se nós estivermos num concerto, certamente nós iremos ouvir o som dos músicos, o som dos cantores, o som da orquestra e certamente alegrará o nosso coração. Se nós estivermos nos jardins zoológicos, por exemplo, é garantido que nós iremos ouvir o som dos animais e tudo aquilo que envolve esses animais. E provavelmente passaremos também um tempo muito agradável em que damos valor ao exotismo. O salmista, ele diz-nos no Salmo 84 e no versículo 10 que mais vale um dia nos átrios do Senhor que em qualquer outro lugar mil dias. Por isso, deixe-me dizer-lhe, quando nós estamos na presença de Deus, a atmosfera ao nosso redor atrai tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. e tudo aquilo que Ele é, sua paz, sua alegria, seu gozo, a sua vitória, a sua bondade, a sua generosidade, nós podemos, inclusive, quando nós estamos em seus átrios, despejar sobre Ele toda a nossa fraqueza e recebermos dEle toda a sua fortaleza. Deixe-me dizer-lhe, faça deste dia um dia muito especial para si. Na realidade, este dia é um dom de Deus para a sua vida, para que desfrute dEle, para que se alegre nEle, para que se regozije nEle. E neste dia, Deus seja Deus em si. Nós queremos estabelecer neste dia razões para ser agradecido. Seja agradecido hoje por tudo aquilo que Deus já lhe fez. Seja agradecido pela vida, seja agradecido pelos amigos, seja agradecido pela oportunidade que tem de ver, de ouvir, de escutar, de saborear-se. Seja agradecido pelas coisas simples da vida, mas agradeça a Deus de todo o seu coração. E desfrute dos seus átrios, entrando neles com louvor, com alegria, com júbilo, com voz de triunfo, conforme diz o salmista, no Salmo 100, entre em seus átrios com triunfo. E quando nós entramos em seus átrios com triunfo, nós próprios nos alegramos e alegramos o coração de Deus e fazemos uma parceria invencível. Deus e nós, nós e Deus, tornamos-nos invencíveis. E não esqueçam, juntos e em Deus faremos proezas.